Música Pessoal tudo bem? Não se assustem, se inscrevam no canal, certo? Não se assustem com essa cara de broa, mas hoje vamos fazer um passo a passo Certo? Vamos fazer um canguru, espero muito que vocês gostem Mas não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar um joinha aí, certo? Mas vamos parar de falar muito aqui, vamos aqui para o passo a passo Vamos precisar aqui de isopor, materiais recicláveis, certo? Papel, isopor, garrafa A garrafa vai ser a base do corpo do canguru que eu quero Aqui é a cabeça Vou dar uma cortada aqui, dar uma ajustada Certo? Deixar igual uma gota Isso aqui Certo? Vou colocar aqui Fazer aqui uma cavidadezinha Colocamos aqui Ok? Agora eu vou amassar papel Que aqui tem Pegar saco Eu vou enrolar com essa fita aqui Ó pessoal, vou terminar aqui E vou pegar aqui Aqui tem um canciones Que aqui tem um canário Que aqui tem um canário Que aqui tem um canário Eita aqui Boa e já temos uma parte, agora vamos fazer as coxas do canguru, estou fazendo a coxinha assim, pego o papel e vai fazendo uma coxinha, vou fazer duas dessas, vou cortar aqui a orelha, com a aramegal von zaba, certo, é fácil pessoal, só é torcer aqui, deixar um pouco pontudo, assim ó, vou pegar a fita crepe, vou só envolver aqui ó, isso aqui eu vou fazer nas duas, ó, já enrolei, agora vou só colocar aqui, fica assim, certo, agora vou pegar as tiras de pano, para a gente começar a envolver aqui o nosso canguru, olha pessoal, já envolvi aqui o tecido, essa nada tem de cimento mesmo, vou começar aqui, isso aqui nas orelhas, depois ajeita tudo. e aí Olha pessoal, peguei essa bola aqui Vamos colocar aqui Primeiro vamos colocar o canguru em cima Essa bola vem pra cá Olha pessoal, peguei dois pedacinhos de isopor Cortei assim pra fazer os braços Vamos agora só colar aqui a parte da coxa Certo? Vai ficar assim Aqui do mesmo jeito Os braços Vamos colocar lá aqui E o outro aqui Como se fosse segurando a bolsinha Certo? Aí com o que sobra A gente vai já dando uns ajustes aqui na orelha Arruma a orelha todinha E agora vamos só esperar Por 24 horas pra secar Pra gente começar a modelar Olha pessoal Secou aqui, cangulou Deu uma entortadinha aqui no rabo Certo? Aí depois que eu fizer todo ele Vou fazer o furo aqui da drenagem Com a furadeira Certo? Agora vamos começar a colocar a massa Deixar ele bem úmido E a massa é essa mesmo Uma de cimento E uma de alinha Certo? Eu vou deixar lá no card E na descrição desse vídeo também Vamos só encher E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto